Música 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 Tchau, tchau. E toda vez que você me dizer oi O que é papatão, papatão grandão É hora de começar O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar O anjo pretendo que a mulher estiver dizendo Batatinha frita 1, 2, 3 Vamos começar, chico? Batatinha frita 1, 2, 3 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 O que é o presente de Deus? Pararica A cabeça de Deus É o macho na tua amiga E tua tua roupa Parou de forma que mereceu A paz chegou Vou chorar hoje machucar Só vou te arranjar Vão te arranjar Vou te puta 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 pra lá Puta pra lá Puta pra lá Puta pra lá Pernamaru, faz de novo Pernamaru Pernamaru! E aí E aí E aí Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.